Muito boa tarde a vocês João Paulo, boa tarde ao caso Alguando Brasil, grande abraço aí a Moes Noel de Mello lá em Campos Salles tentando acertar na gestão daquele município e fazer um bom trabalho, essa é a informação. A instalação do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação ICMS para a energia alternativa produzida por microcomputadores foi proposta pelo deputado Leonardo Pinto do PSD por meio de um projeto de lei 166 de 2015. Segundo o parlamentar João Paulo, a proposta trata da redução do ICMS como uma medida de incentivo para que o consumidor dessa energia também passe a distribuir o excedente na rede elétrica. O projeto define que a compensação seguirá as normas definidas na resolução normativa 482 de 17 de abril de 2012 da Agência Nacional de Energia Elétrica ANEEL. O departamento de línguas da Universidade do Parlamento Cearense Uniparte abre de 4 a 14 de agosto. As inscrições para os cursos de línguas na Universidade do Parlamento voltados para os servidores da casa serão afetadas duas turmas de inglês, espanhol e francês. De acordo com a coordenadora do departamento de línguas, Tereza Porto, as aulas terão início nos dias 17 de agosto para os cursos ofertados das segundas e quatro-feiras e 18 de agosto para os cursos das terças e quintas-feiras. Este ano são mais duas turmas de inglês, uma de espanhol e outra de francês, com o que informou a Tereza Porto aqui da Assembleia Legislativa. E, segundo ela, é necessário preencher ficha de matrícula assinada pelo chefe imediato e anexar cópia do contra-cheque ou declaração de vínculo com a Assembleia Legislativa. O interessado devem procurar o departamento de línguas da Uniparte, no caso da do primeiro andar, do edifício José Euclides Ferreira Gomes, anexo 2, aqui da Assembleia Legislativa, nos horários das 9h às 12h e das 14h às 17h. O PNDB sempre fala grosso antes das eleições, mas quando chega perto delas, fala fino. A declaração, em torno de crítica, é do deputado federal Genesios Noronha, presidente estadual do Partido de Solidariedade no Ceará, referindo-se à candidatura do PNDB à presidência da República para as eleições de 2018. Genesios já foi filiado ao PNDB, sendo inclusive prefeito eleito pela legenda na cidade de Parambu, interior do Ceará. Nas eleições estaduais de 2014, chegou a manifestar apoio ao candidato PNDB, Eunício de Oliveira, mesmo contra a orientação do Solidariedade, que estava na coligação do Camilo Santana, do PT. E falando em Camilo Santana, ele autorizou ontem, terça-feira, dia 21, a realização de concurso público para provimento de 39 vagas para o cargo de professor efetivo da Universidade Estadual do Vale do Acaraú, a UVA. A medida, João Paulo, atende a um compromisso assumido pelo governador logo no início da gestão. Os novos professores efetivos das classes assistentes adjunto irão suprir uma demanda identificada a partir de reuniões realizadas pelo governo e a Universidade. Mas tem informação direta de Brasília, João Paulo. Dilma vetou um projeto que reajustava salários dos servidores do Judiciário. Quem tem as informações diretas de Brasília é a repórter Priscila Mazenotti. Alegando inconstitucionalidade e contrariedade ao interesse público, a presidenta Dilma Rousseff vetou integralmente o projeto de lei que reajusta o salário dos servidores do Judiciário. O veto está publicado na edição desta quarta-feira do Diário Oficial. O entendimento é de que a proposta não leva em consideração a regra constitucional de que os vencimentos dos cargos do Legislativo e do Judiciário não podem ser maiores do que os do Executivo. Além disso, o reajuste não foi precedido de dotação orçamentária. As negociações para aprovação desse projeto no Congresso foram intensas. Servidores fizeram muito barulho nas dependências da Câmara e do Senado nos dias em que a proposta foi aprovada nas duas casas. Nesta terça-feira, diante da notícia de que haveria o veto, centenas de analistas e técnicos do Judiciário foram para a frente do Palácio do Planalto protestar. Com faixas e cornetas, fizeram um apelo à presidenta, o que não foi suficiente. Na justificativa do veto, o governo alega que o reajuste de 53% a 78% aos servidores geraria impacto financeiro de R$ 25,7 bilhões nos próximos quatro anos. Depois disso, custaria R$ 10 bilhões por ano aos cofres públicos. Segundo a presidência, o impacto dessa magnitude é contrário aos esforços necessários ao equilíbrio fiscal. De Brasília, a Priscila Mazenotti. E para concluir o nosso trabalho, dizer a você que o deputado Nalmi Amorim do PSL está aproveitando esse recesso parlamentar para visitar a comunidade do município de Calcaia. Na terça-feira, ontem, ele esteve reunido com moradores da Jurema na pauta assuntos como políticas públicas que estão faltando na gestão do atual prefeito para beneficiar os comerciantes da região. Ele quer também melhoria no trânsito da Avenida Dom Lustosa e a segurança pública do bairro, inclusive o bairro São Domingos, que está também abandonado pela atual gestão do município de Calcaia. Ele agradece a todos a recepção por onde chega, junta muitas pessoas nesses encontros que Nalmi está fazendo. E, portanto, ele, além de ser um projeto importante na Assembleia para beneficiar muitos municípios do Ceará, inclusive com a questão da segurança pública, o Nalmi Amorim está pedindo ao governo do Estado, junto à Secretaria da Segurança, câmaras de alta resolução para ajudar no combate à criminalidade no município de Calcaia, portanto, um projeto interessante do deputado Nalmi Amorim. Só lembrando também, mais uma vez aqui, como eu tinha falado no início do programa, está ouvindo o nosso programa, o deputado Tomás Holanda, que é líder do PPS na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, o nosso amigo Leandro, o Gordo, o Seudeca, pai do Gordo, lá na Rua Amapá, nosso amigo Dinajá e o Carlos Cavalcante, essa turma boa aí, lá do município de Quixaramubim, um grande abraço para todos os nossos amigos lá em Quixaramubim. Tomás Holanda, que é pré-candidato a prefeito lá. Quem está, mais um abraço para vocês de Quixaramubim, lá é o irmão do Ricardo Machado, o Sérgio Machado, que é o dono da Rádio Canudos e também da Rádio FM de grande audiência que tem lá no município de Quixaramubim. E dizer a vocês, João Paulo, que o Tomás Holanda, que deve ser de alguns eventos aqui na Assembleia Legislativa, no primeiro semestre, a questão desse valor que seria cobrado para a segunda via da carteira de identidade. Portanto, o deputado conseguiu convencer as autoridades que quem é baixa renda, não tem condição de pagar, fica isento. Portanto, defendeu aí um projeto interessante, e esse deputado que luta pelos 184 municípios será trabalhando também para a questão da seca. O deputado Tomás Holanda também tem outros projetos importantes que diminuem impostos, diminuem impostos para aquelas pessoas de baixa renda, como você falou, e depois eu vou trazer os detalhes de todos esses projetos do deputado Tomás Holanda, que diminuem impostos para essas pessoas, e ele tem um projeto também em relação a casas do programa Minha Casa Minha Vida, para que 5, 10% dessas casas construídas sejam também para pessoas de baixa renda. Depois eu vou trazer todos os detalhes do deputado Tomás Holanda, que foi uma surpresa positiva nesse primeiro semestre na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. É como você falou, só para concluir aqui, João Paulo, dizer que a vereadora Tomás Holanda apresentou um projeto interessante, que é justamente para proibir o uso de celular durante as aulas nas escolas do município. Portanto, quando o aluno estiver em sala, o celular recolhido, e só depois que terminar as aulas, a criança ter acesso ao aparelho, para não atrapalhar o aprendizado. Esse é um projeto interessante da Samara Holanda, do PSDC, na Câmara Municipal de Conteiros. Portanto, essa é a informação. Só abraçando aqui o Milton, aqui na portaria da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, o Sargento Uxua, lá na Calcaia, ligado com você, Morais Filho, na Marapoga, o André Sacó, na Cageste, e também o Henrique César, na Portaria do Quinto, acompanhado do Pedro Paulo, também do seu Luiz Aguiavale, na Portaria do Quinto, que são seus ouvintes aí. Portanto, essa é a informação da Assembleia Livre de Nascimento para o programa João Paulo Monteiro. Está aí o nosso companheiro Jonas Melo, com várias informações.